Bebe aí, mãe, um uísquizinho. Eu vou sair. Mãe, a mãe tá estourada, a mãe tá estourada. Só uma dose, só uma dose. Só uma dose, mãe, só uma dose, esquece. Mãe, esquece, esquece. Uísque, mãe, só umas estouradas. Toma só uma dosezinha, vai, pro pessoal. Esquece, esquece, vai. A mãe tá estourada, esquece, esquece, vai. Só uma dosezinha, vai, esquece. Vai, esquece, só uma dosezinha, vai. Vai, esquece, esquece, esquece. Saudadezinha, vai, a mãe tá estourada, vai. A mãe tá estourada, esquece, esquece. A mãe tá estourada, vai, esquece, esquece. Vai, mãe, vai, mãe, a mãe tá estourada, vai. Vai, esquece, esquece, esquece. A mãe tá estourada, esquece, esquece. Vai, esquece. Esquece, esquece. A mãe tá estourada. Eita! One! Dá outra dose! Deixa pra lá, minha roupa! Deixa eu dar só pra eu dar uma raiva! Esquece! A mãe tá estourada! Não, minha filha! Fala embaixo! Eu falo aqui que eu quero! Quero! A pessoa vai pro negócio de óculos e fica bebendo uísque. Ela não tem mais condições de beber uísque. O negócio dela tem que ser a cerveja que é menos, assim, pesada. Porque com a dose, amiga, ela fica alterada. Viu, não? Ela deu de raiva. É, ela já fica... E aí foi só uma dose. Foi só uma dose. Ela já chegava botando boneco na ótica. Então, ó, tô segura, tô... É, que ela fica daquele jeito. Daquele pique, viu? E quando ela toma um farra de cerveja? Fala com a Maria, né? E fala inglês, enrola a língua. É, é... Como é que ela fala, hein, quando ela bela o fardo? É, eu... Nem a língua não faz o que dá... Engole pra dentro, pra nenhuma. Vai pra dentro. Uh, uh, uh... Não vai dar mais pra me dar as galas. Deixa eu contar. Mandaram uma mensagem pra mim. Sabe quem foi? Quem foi? A doutora disse que vai mandar um vídeo pra senhora. Mentira! Juro, pra te tá aqui, eu vou mostrar aqui pra você. Se quer mandar um vídeo pra senhora, tá só acordando que já, já ela manda um vídeo pra tu. É, porque ela disse que vai mandar um vídeo porque ontem você não bateu a foto, mas ela gostou muito de você. Ela disse que vai mandar. Que tudo, gente! Esquece! Esquece! Mas você quer imitar a doutora, bebê? Por isso que não aguenta nem uma massa, aí... Nem uma... Ai! Esquece! Esquece! A mãe tá estourada! O que é, hein, né? Ei! Não começou, ó... Não foi a raiva! Não foi a raiva, não! Não foi a raiva, não! Não foi a raiva, não! Quem foi? Não foi a raiva, não! Foi a raiva, não! Não, amigo! Não foi a raiva! Quando eu saí do banheiro, tava secinho, perguntaram a raiva! Então foi a Patrícia, mas tá com cheia de água lá! Eu tenho tupido! Meu amigo, ó... Tu fica só na tua cerveja e deixa o uísque pra doutora, viu? Que a mãe tá estourada! Esquece! 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 Tu contra! Cara é meu, meu! Mãe! A senhora não sabe beber o uísque, mas a senhora com uma dose, a senhora já fica louca, É! E a mamãe Ju! Só com dois ladinhos! Eu fiquei muito doido na ladinha! Eu só bebo o drink! Entendeu? Só bebo o drink! E o uísque? Quem bebe o uísque? Sou a doutora! É! A doutora é o que? É estourada! A mãe é estourada! Esquece! 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 Ela escovou com o uísque Vai despassar o barco Aí ela vai dizer É uísque Ela fez o que, Mija? Ela bebeu a dó de pó Esquece! Esquece! Que a mãe tá estourada! Que hoje é dia de estourar O que, bebê? Ela vai me estourar o que? Vamos estourar a paciência dela Vamos estourar a paciência que ela não tem Ô, tiração Bate o seu c*** Ela tá o que? Ai, tá aí sim Esquece que a mãe tá estourada Esquece Que a mãe tá estourada Estourada de conta Estourada de conta pra pagar Estourada, mas eu não importo Eu sou estourada Eu tô estourada Eu tô estourada Esquece! Esquece! Ficou bonita, né? Assim, menos feia, né? De óculos Então bota também Bota mais bonita também Mais bonita Gostei 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 Então mulher como a senhora tá Mãe, vai pra onde a senhora? Não, não vai pra senhora Tu vai pra onde? Vou pra ótica Ela só botou o óculos Porque vai divulgar Ela só usa o óculos Ela só usa o óculos Pra assistir minha televisão Que assusta Eu uso a papel pra criança Ela é bonitinha Ah, e a mãe Esquece Que a mãe tá estourada Amor, quem é que vai dirigindo? Eu Ah, então você tenha cuidado Que você tá levando Uma senhora de idade E uma criança, viu? Quem vai pagar a gasolina? Ela 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 Mãe, racha Mãe, vinte e cinco Vinte e cinco Mãe Mãe, deu, dividi o pau Mãe, porque que Você vai dividir a gasolina? Eu quero Mãe, eu vou botar na minha casa Ela tem dinheiro, né? Ela nunca tem Nunca tem dinheiro Ela não tem vinte e cinco reais, mãe? A mãe tá estourada A mãe tá estourada O que é? O que é? O que é? O que foi dentro? O escoro desse pra essa mulher Sabe que precisa beber Mulher, ela tá Estou Olha 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 Rapaziada, eu tô estourada Olha Olha O dinheiro da mulher, ó Não Olha o dinheiro da mulher, gente Olha aqui, ó Duzentos e setenta reais Ela tem, ó É vinte e cinco reais, Tô, amiga Pra dividir O carro é seu Não Mas quem vai estar usando ele? Não Não, a senhora vai A senhora A senhora vai a pé A senhora vai a pé A senhora vai a pé Agora Agora A senhora tem dinheiro Que eu pago Porque a mãe tá estourada Tanto na conta Tanto no cofre Bora Eita Ei, mulher Se Tupim te amarra um pouquinho Eu vou pegar pra varrer a casa, viu Pra raciocínio Esquece 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 Que a mãe tá estourada Esquece 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 É uma máquina Só fala isso É um robô, é Oi, mamãe Ju Tudo bem, meu amor? Tô passando aqui Pra agradecer todo o carinho Fiquei sabendo que você é vidrada na doutora Eu só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigada E era pra ele ter batido a foto comigo Agora a mãe tá estourada Na próxima Eu posso ter certeza, viu Eu venho meu filho Aqui na próxima Eu tiro a foto com você Sem só De dúvida Esquece Esquece Acabou de te seguir Amiga A doutora Mulher A mãe tá estourada A mãe tá estourada A mãe tá estourada Ha 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 Tem que fechar, mãe. Sai, eu tô com calor. Não, amor, porque nem entrava, viu? Não, amiga, mas fecha, por favor. Fecha pra gente ver. Não, amiga, vai ficar melhor, vai. Não fechou. Vai, gente. Mulher, a senhora, não tem. Bota o óculos, uma coisa bem praia, bem bicho. Eu quero minha cor. Vai. Bota o óculos, uma coisa bem sensual, vai. Uma coisa bem sensual. Como se você estivesse na praia. Você quem é que já tá falando aí? A doutora, ela botou só um, eu vou botar um monte, ó. Mulher, sei lá, viu? Ela adora a doutora. Eu tô indo pra praia, que desde ontem que eu queria ir pra praia pra tomar um banhozinho. Não sei vocês, mas eu adoro tomar um banho pra tirar os caillet. Eu super acredito. Como é que fala, hein, que o pessoal diz que eu sou? Que eu sou cheio de superstição. Ah, eu acredito. Aí, tô indo pro mar agora, indo pra praia. Tô indo levar aqui, ó, as bonitinhas. Eita, ó. Gente, do nada, Reginaldo Rossi com a gente. Vamos pra praia. Já tá sentada aqui, ó. Aí as outras ali, ó. Para, mulher! A outra aqui, ó, não tomou nenhum banho, ó. Só botou um, 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 um short. Ai, é esposa e mulher que não gostam de banho. Coitada! Já foi um grande feito. Já foi? 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 A primeira coisa que a mãe que eu vi foi a mãe tomar banho, eu também. É, mentira, veio pra eu chupar uma manga e lavar só a boca, assim, ó. Eita! Tá lá, vai aí. 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 Ela deixou a caixa lá atrás, ó. Vai aí, espera, ela não sai daqui, não. Deixa ela vir, deixa ela vir, ó. Mulher, ela vai ficar com medo, ó. Tá lá, você tá lá? Com o negócio ali, ó. Ela já tá ali, não. Não, tá não. Ela tá lá, como se fosse esperando, ela vai pegar. Ela se entrou lá, cara. Ela se entrou lá, cara. Ela se entrou lá, cara. Sai, tô lá, rapariga. Vai aí. É, homem de morte. É, seu rapariga. Sai daqui. Mulher, por que tu f***s no pé, mulher? Eu fico pagando o outro. É, sabe, é. Eu posso correr, não. Bora, mulher. Deixa eu sair. Pega esse negócio, tá passando mal. Ah, 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 ah.